A gente comprar aquele traje era tudo muito difícil, porque a condição da gente, o que é que nós fazia? Nós ia apanhar o algodão, dar aquele dinheirinho que nós apurava, que nós ia comprar aquele traje do drão. Às vezes o que eu ganhava num cortezinho de cabelo, eu juntava para aquele lado, tirava para ali, comprava um tubinho de tinta, um pincelzinho e tudo mais. A gente só brincava um boi, quando uma pessoa falava para brincar, né? Não sei. A gente ia trabalhar, a gente trabalhava. A gente só brincava um boi, quando uma pessoa falava. Manoel Gustavo de Mato O meu nome, o apelido é Manoel de Lauro. 82 anos completos e tenho um bocado de mês na frente. Daqui pra frente é só mesmo de fazer alguma coisa que eu posso fazer. Que eu ainda peço, que eu trabalho, que eu faço um bocado de coisa, latido, espingar. O meu nome é Manoel de Lauro. Uns 16 anos. Eu tava com os poucos filhos. Você tá com os poucos. E sabe por que foi que eu comecei? Porque o meu sogro, nesse tempo eu não era casado não, com a filha dele não. Ele foi brincar com o boi, aí se melou. Começaram a beber uma cachaça, aí melou, aí ele chamou e disse Manoel, ele era casado com uma tia minha. Manoel, rapaz, pega aí minha sábio, vai terminar esse boi que eu vou deitar ali um pedacinho que eu tô de novo. Aí eu vi ele brincando, aí comecei a brincar, é negado, é gostado. Aí foi ou não foi, fala eu pra brincar, boi. Dá pra mandar ele brincar umas papas. Aí fiquei brincando. Todo boi que havia e tal. O meu nome é Lúcia Maria Souza. 70 anos. Eu nasci no dia 5 de maio de 50. Trabalho, isso que eu preciso, trabalho na roça. Trabalho. Minha profissão, enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou continuar trabalhando na roça. O meu primeiro contato que eu tive com o drama, eu tinha meus 12 anos. Aí por que foi que eu aprendi a brincar o drama? Porque eu tinha a minha mestre, ela ensinava a primeira eucaristia, aí da primeira eucaristia ela passou quanto mais de quanto do nosso drama. Nós aprendemos com ela. Nós fomos brincar o drama, que nós errasse o passo, ela já dizia assim, apaga. Porque não é assim. Olha, vocês têm que acompanhar o passo, vocês têm que acompanhar o toque, porque vocês não vão brincar o drama, vocês com o passo lá atrás e o toque na frente. Vocês têm que acompanhar o que eu estou ensinando. E nós não respondi nem a ele. Por quê? Porque ele é nosso mestre. Porque é que eu hoje já reenfrentei, já fui mestre, já brinquei e hoje já sou mestre de drama de novo. E eu, senhor, e a japonesa direção, já sentou-me, mostrasou-me, toda ela até por lá. Meu nome é Antônio Manuel Filho. Eu tenho 60 anos, fiz agora em agosto passado. Eu estou em salão, né, sempre aparecendo, cortando, cabelo, como já disse. E aqui, nessa parte aqui do hotel, ali atrás, eu me envolvo, eu faço um pornal, que é um artesanato, um pornal que retrata no tempo do cangás, com indromedárias de couro, tinta, gregas, tecidos texturizados de formas antigas, velhas, com processo de envelhecimento. Estou trabalhando agora em telas também, voltando, e já, já, já estou me mobilizando para fazer um azar, um diorama retratando coisas do passado, do nosso Kixeré, do nosso sertão, da nossa Caatinga. Quando foi em 80, 81, a gente formou um grupo de teatro, CCC, e nós fazíamos o que a gente podia. O que que era o CCC? O Centro Cultural do Cordel. A gente pegava aquelas literaturazinhas de cordel, livretezinho, né, e vendo os cordel nas praças, e a gente lia as histórias e transformava numa peça, pense como dava bonito. Aí, o que a gente pudesse fazer de cenário que dependesse da natureza, a gente fazia. Se não, as roupas eram as roupas quase comuns da gente, adquiria alguma coisa assim, se fosse preciso, um paletó, emprestado, e era tudo assim, emprestado, e a gente apresentava. Nós passamos 81, 82, 83, 84, 85, quando foi 86, acabou, e foi a Paixão de Cristo, a primeira Paixão de Cristo, mas nós fizemos, e era tudo desse jeito, tá entendendo? E a primeira Paixão de Cristo, mas nós fizemos, e era tudo desse jeito, tá entendendo? A gente só brincava um boi, quando uma pessoa falava pra brincar, né, no centro, a gente tinha o trabalho da gente, trabalhava. Aí, tal dia é pra brincar boi no canto de fulano, a gente já tava sabendo. Aí ia brincar o boi. A gente comprar aquele trajei era tudo muito difícil, né, porque a condição da gente, o que é que nós fazia? Nós ia apanhar o algodão, dar aquele dinheirinho que nós apurava, que nós ia comprar aquele traje do drama, né, mas com tudo isso, nós tinha prazer de brincar esse drama. Na noite que nós brincarmos o drama, o tempo deu novinho, menino era uma coisa tão beleza, o biso que nós recebíamos, antigamente, sabe como é que ele dava o biso ao dramista? Existia a garrafa do Guaraná, né, eles amarravam o dinheiro na boquinha da garrafa, batia aquele biso, entregava pra aquela dramista. Era. Aí isso aí pra nós era tudo, né, era. Por isso que eu digo, o drama é uma cultura que nós não deixamos acabar, porque já vem, vai entrar da minha vaidade de 12 anos, e eu já tenho 70 anos, ainda amo ele, o drama, e tenho fé em Deus, enquanto tiver vida e saúde, nós não deixá-lo acabar. Deixa o nosso, Deus quiser. O início é muito, é muito difícil, que às vezes você não tem, fazer com o outro, era o dinheiro que eu não tinha pra comprar, às vezes as coisas que eu queria, tá entendendo? Né? Eu não tinha, não tinha, eu queria comprar uma tinta, um pincel, um verniz, né, uma porporina, uma coisa pra dar, uma coisa mais interessante, né, material, dinheiro, o poder aquisitivo, pra comprar o material, era muito difícil. É tanto que eu saia no meio do mundo procurando tronco, pra poder fazer, né, pet, pra poder fazer rosas, pra poder aproveitar no máximo 80, 90% da natureza, e o mínimo ver se a gente adquirir aqui, pra poder completar aquela artezinha, pra poder fazer. Era realmente poder aquisitivo, muito, mas muito difícil, porque não tinha. Às vezes o que eu ganhava no cortecinho de cabelo, eu juntava pra colar, tirava pra ali, ia comprar com um tubinho de tinta, um pincelzinho e tudo mais. Às vezes não tem, às vezes não tem. Por exemplo, boi aqui, eu não tenho, assim, um apoio, né, o boi tá baqueado, né, as fardas são desde quando começou ainda, quer dizer, não envelheceram essas fardas? Com mais de 20 anos, envelheceu, né, e outras coisas a mais, e outras coisas a mais, e por aí se vai. Isso eu tô dando como exemplo lá na parte do boi, mas tem outras coisas que merecia uma certa renovação sempre, né, pra poder ficar cada vez mais. Não, não, nunca chegou, não. Nunca teve? Não. Só foi de nós mesmo. A ajuda que nós temos tendo também é agora. Essa cadastro que nós fizemos, graças a Deus nós recebemos. Tá leal de banco, pra agora sair. É tanto que eu vou tirar uma parte pra eu dar as minhas dramistas. É do que eu recebi, cada um eu vou dar uma partezinha a elas. Porque eu sou a mestre, né, mas se eu não tivesse elas, eu não tinha o drama. Eu tenho o drama porque eu tenho elas, né. O drama é o conjunto. É o conjunto. Então se eu vou dar uma partezinha pra elas, porque elas vão ficar felizes, né. Porque se eu não tivesse elas, eu não tinha o drama. É que nem o trabalhador, se não existisse o trabalhador, não tinha firma, não tinha nada, né. Aí por isso que eu digo, ó, e o drama, ele é uma saúde, ele é uma alegria, ele é uma união e ele é um prazer. É, o drama é muito prazer. Pra poder tá brincando? Não, nunca, 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 não. Nem pra fazer um boi assim, pra fazer uma roupa, esse tipo de coisa? Não, nunca, nunca, não. Nunca teve que acontecer? A gente vai ao que cheiro é, compra o pano da cor que é do boi, que é pra você, pano preto, ou meio azulado, quase preto. Aí você bota o enfeite das fitas brancas aqui nessas, nas costelas do boi, assim. Essa, de cima até embaixo, de um lado e do outro, bota uma estrela assim na testa, um coração na testa. Essas são essas coisas que a gente faz pra pintar o boi. Nós somos só dez. E é só dez? É eu, e é Tenor, é João de João Velho, é o doutor, que é Luquinha, é a Burrinha, que é Joaquim Mariano, a Emma é Leleu, e o Gaitê, é Gerardinho. A ideia de tocar pra nós, mas ele é crente agora, acho que não quer mais tocar, não. O tempo que eu comecei a brincar boi, esse nosso boi que nós brincamos, não é que nem o boitonho, não. O boitonho é o boi rezado, né? Vocês sabem o que é tudo, e nós não. Esse nosso boi vem do tempo do Carrancê. Você repara que tem três que brincam de ternada, a cara ternada, eles é sendo escravos, né? É, é, chama o boi da cara preta, o nosso boi, é o boi da cara preta, tem até música do boi da cara preta, né? Pois é, esse não. E tô levando por aqui, tô dando continuidade. Tô feliz porque eu faço minhas coisas, sabe? Eu saio ainda no meu município, vou atrás de uma pedra, vou atrás de um cipó, faço um papel machê, vou atrás de uma massa de porcelana fria pra fazer um trabalho, vou atrás de uma madeira, de uma coisa e outra, de encontro, né? A gente encontra por aí. Tô feliz, o processo é só isso, o processo é só isso. Você é feliz no que você faz? Você é felicíssimo? Entendeu? Com ou sem a ajuda, eu tô fazendo. E quero fazer, se Deus quiser, Deus sempre me deu essa luz e vai ser iluminada o resto da vida, se Deus quiser. Enquanto der. Vamos lá! Oh, boi bonito, oh, ela, oh, ia levantar a baigada, ei, tira o pé, bota a mão, ei, e acompanha o vaqueiro, ei, meu boi coração, ei, ia levantar a baigada, ei. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí